Bom dia, minha princesa. Bom dia, meu cheiroso. Bom dia. Tudo bem? Como você tá nesse dia de hoje? Eu tô bem. Me conta, como tá a sua vida? Tá bem. É, o que tem pra me contar hoje? Eu tô bem disposta, alegre. Tá alegre, disposta? Sim, eu sou remédio. Eu sou remédio? Ah, depois logo a gente vai contar esse remédio que você tá tomando aí. Ah, meu, já vão pensar que eu sou louco. Não vão pensar que você é louca, não. Vão falar que eu sou doida biruta, não conta, não. Birutinha. Mas você sempre foi birutinha, mulher? Não, mãe. Foi, sempre foi. Eu sou normal. Você não é normal. Você não é normal. Você sabe, lá no fundo você não é normal. Você tá tacando uma bola de papel que tá no carro pra não sujar. Você tirou do chão pra ficar... Ah, fica escorregando meu pé aqui. Fica balançando. Eu não vou te falar nada, mulher. Não, não. Ó, para. Tá bom. Seja bem. Qual foi, cuzão? Tá me tirando. Olha aqui pra mim, sua mulher. Oi, defendeu, defendeu. Vai, namorada de goleira, defende a bola. Não, mãe, pode tacar aqui. Vai, embaixadinha. Vai, mais um. Você tá na cabeça, eu tô na própria cabeça, meu. Ah, tá lá, minha ou a brincadeira já. Não, 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 não. Essa é minha. Tô triste. Tá bom, vou fazer. O que eu não faço pela minha namorada, né? Ah, tá suja o leite. Ah, amor. Vai. Ai, ó, matou. Ó, ó. Puta que homem. Meu Deus. Novinho. Novinho, Tainá. Comprou ontem o relógio novo, já era, né? Meu Deus do céu. Tudo certo? Como que ele soltou, Gabriel? Eu acho que eu vou ter que trocar. Esse relógio não vai dar certo. Não, meu amor. Vai. Cara, ela ficou triste. Gabi, saiu o bagulho de prender. Vixi, agora eu tenho que procurar o negócio de prender. Achou? Graças a Deus. Tudo certo. Vamos começar esse vídeo. Já vê se estragou que a gente já vai lá trocar, já. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos. Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a gente já começou como esse vídeo? Que a parecida tá sendo embaixadinha, tá levando bolada na cara. E quebrou o relógio novinho que ela comprou ontem. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Que que é que cê tá aí? Tô triste, amor. Tem que trocar essa p*** aqui. Ué, não tá fechando? Por que tudo que eu compro nessa vida dá problema? Eu dou problema, eu sou um problema. Não é problema. Eu sou um problema em tudo na minha vida. É só indo trocar, pronto. Tudo que eu faço dá problema, eu sou um problema. P***, 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 p***. Ele tá p***, ele tá puxa. Eu comprei isso aqui ontem. Eu comprei isso aqui ontem, cara. Tá bom, p***, p***. Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou explode o botão de like. Isso é muito importante pra gente continuar crescendo. Não esquece de comentar um coração. Comenta o coração aqui, tá? Eu gostei do relógio, vou ter que trocar agora. Calma, calma. Vai lá, deixa eu ver o relógio. Por favor, explode o botão de like. Não esquece de comentar o coração, tá bom? O que aconteceu aqui? Não sei. Parece que tá p***, tá? Começou o vídeo p***. Cadê minha bolinha? Que bolinha? A minha bolinha de papel onde você jogou. Tá ali dentro, claro. Tá, eu peguei. Tá aí sim. Ali, fora, ali. Por que foi? E como é que é? Fiquei p***, por quê? Que você quebrou seu relógio. Novinho. Eu não quebrei, eu não me ganho só. Ô, tadinha. Eu vou tentar consertar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você vai estragar, vai te morar. Piora a situação, hein? Vai, olha. Seu burro, tinha que ter posto mais pra trás, assim, vai ficar... É que que eu disse pra ele? E como é que eu disse? Você vai estragar, vai te morar. Como tem que ser? Aqui, ó. Você vai riscar o ferro. Ué, mas tem que ser cachovinho, meu. Tem que medir no meu braço. Não, dá o seu bracinho. Gabriel, eu vou ter que trocar isso aqui. Porque se ele cair de uma forma muito brusca, numa altura maior, ele vai riscar e vai estragar. É, é melhor eu trocar um que tá ficando bem preso. É, porque isso aí ele estrava. Como que eu fiz isso, meu? Com um. Fala pra mim. Com uma que você fez. Gabriel, eu quero fazer mais tatuagem, tá? Na semana que vem vai ter um vídeo da Tainá fazendo uma nova tatuagem. Da Gabriel também. Eu vou fazer sozinha. Nós viemos no shopping, como todo vídeo, não é mesmo? Pra comprar parecida. Um novo quebra-cabeça. Porque se você não me segue no Instagram, não segue a gente lá no Instagram, vocês não viram que o Gabriel comprou pra mim um quebra-cabeça de mil peças. A gente montou tudo. Na verdade, a maioria foi eu que montei. Mas ele me ajudou numa parte. Eu montei o Taj Mahal. E, meu, era muito difícil, muito difícil. E agora eu quero outro pra mim brincar, montar. É isso, não é? E aí a gente veio aqui no shopping, porque tem loja de brinquedo, pra ver quebra-cabeças. Só que vai ser caro. É verdade. Enfim, a gente vai lá na loja pra mim escolher um novo quebra-cabeça. Aquele que eu montei, eu já montei de 500, esse foi de mil. E agora eu quero um de duas mil peças, 1.500 ou... Ah, tem uma de 5 mil. Só que onde eu vou enfiar uma de 5 mil peças, só Deus sabe. Não tem aonde pôr, não cabe na mesa lá de casa. Na verdade, eu tinha que ter pego as medidas. Mas enfim, né? Vamos lá, amor. Quem sabe a gente compra um brinquedinho a mais pra gente jogar, né? Você sabe por quem tá escapando também? Você deixa muito preso. Aí prende aqui, ó. Tão põe pra mim, Jarbas. Você me chamou de quê? O quê? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Jarbas, não. Eu te chamo do amor da minha vida, coisa mais linda. Por que que escapou, tá vendo? Tá vendo? Do lado contrário. Olha como ficou largo, Gabriel. É um ajusto, daí. Assim anda... Pera aí, gente, a volta. Dois mil anos depois. Ai, não. Olha lá, meu reloginho, como é que tá agora? Tá frouxo ainda, Gabriel. Agora você abriu demais. Ele não sabe. Ele é doar o relógio. Ele põe muito, aí depois ele põe demais. Põe pouco, sabe? Olha lá, onde tá indo o meu relógio. Aí, deixa eu ver que horas eu tô aqui. Eu vou soltar, assim. Daí, deixa eu ver. Pera aí. Não, 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 não. Ah, vai cagar no... Olha que horas são. Gabriel, que horas são? Fala aqui pra mim. São quatro e meia. Que quatro e meia, menina? O dele. Não, é quatro e quarenta e sete ali, ó. O relógio dele é... Aparece a hora, porque ele não sabe ver assim, ó. Desde a hora. Não sabe, ó. Não sabe, ó. Ele não sabe. Amor, o que você acha de você me comprar, me dar de presente, me presentear com uma pantufa e um pijama de frio? Que a Tainá não tem. Tá, vamos lá ver. Não, outro vídeo, talvez. Realizar no desejo da minha namorada. Fazendo tudo o que ela quer. Esse título eu não conheço, não. O quê? Eu não conheço esse título, não. Ué, eu criei agora. Vamos lá ver. Hoje você vai ganhar um presente. Quebra-cabeça e Banco Imobiliário, que você tanto quer. Ô, Gabi. Ah, o Banco Imobiliário também? Sim. Viemos aqui na Americana ver se tem quebra-cabeça. E, ó, aqui, ó. Super Banco Imobiliário. Mesmo preço pro Banco Imobiliário. E o Gabriel, aqui também tem Banco Imobiliário. Nossa, que música alta. Fala perto, fala perto. Pra andar direito da Torai. Ó, então vamos pegar aqui pra você. Qual que você quer? Um Banco Imobiliário e um... Quebra-cabeça. É legal também? Nunca joguei. Eu acho que mais legal o Banco Imobiliário, pra gente brincar. O que você acha? E esse aqui de 1.500 mesmo, você quer? A gente foi na R-Ré. Só que aqui tá bem mais barato que lá. Tipo, coisa de 30 reais mais barato. Então vamos levar aqui mesmo. E a gente vai levar aqui. Agora eu não sei. 2.000 ou 1.500? De 2.000 ou 1.500? Você que sabe. Cara, estamos saindo aqui do shopping. Juro por Deus. A gente realizou o nosso sonho de criança, cara. Olha... Eu já até chorei já. Não, a gente realizou o nosso sonho de criança. Olha o tanto. Não, vou mostrar o que eu consigo. Tá bom. Sempre gostei de quebra-cabeça, sabe? Eu sempre quis ter. Só que eu nunca tive condição de comprar. Porque querendo ou não, é um negócio caro. Pra quem não tem dinheiro, é caro. E meu, o Gabriel conferou 2 quebra-cabeça que eu queria. Um de 1.500, um de 2.000. E comprou o Banco Imobiliário que nós dois queríamos. Sempre quis ter. E comprou o mais top, que tem até uma caminha de cartão de crédito. Bate, bate. Não é perdido. Cara, nós trabalha pra isso, né? Nós trabalha pra isso, né? Pra ter Banco Imobiliário. Pra realizar nossos sonhos, velho. É isso aí. Mara, esse é meu... Juro por Deus. É que assim... Lógico, eu não vou falar que também minha mãe não poderia me dar na época. Mas seria muita coisa pra ela comprar. Assim como sua mãe também, né, meu bem? Ela poderia, mas aí tiraria das contas, né? Entendeu? Só que a nossa mãe sempre fez tudo pra criar a gente. Só que a gente nunca pedia. E agora a gente pode reivindicar esse sonho, né? Sim. Tá feliz? Se a gente já tem sonho de ter, sei lá... Tem um monte de umas coisas mó aleatórias, assim, umas coisas mó caras. Eu gosto dessas coisas assim pequenas, eu fico muito feliz. É, eu também sou assim. Agora a gente vai mostrar pra vocês qual que a gente comprou aqui dentro do carro. Ih, que maria! Olha o tanto de coisa que a gente comprou. Olha, o banco... Super banco imobiliário. Super! Olha lá! A bagaça. Olha, tem uma caninha de cartão. Nossa, eu quero jogar aqui. Tá, próximo. Para duas a seis jogadoras. Dois a seis. Dois a seis jogadoras. Mil e quinhentas pés. É uma cidade que é Chicago. Nossa, vai ser difícil isso, hein? E esse aqui, cara, eu quero pôr ali em um quadro. Só não sei como que eu vou fazer isso. Olha que coisa mais linda isso daqui. Vai ser bonito. Nossa senhora. Ó, eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um pedido aqui. Se você tiver algum quebra-cabeça aí na sua casa de quinhentas, mil, cinco mil peças, assim, e você não usar... For do ar? For do ar. Ou não tiver usando, manda pra mim na nossa caixa postal. Eu vou ficar muito feliz de montar. E eu marco você também no Instagram, tá bom? Isso, manda pra gente na nossa caixa postal. Vamos pra casa agora? Porque a gente tem outras coisas pra fazer. A gente pode gravar um finalzinho jogando. Tô emocionada. Pode ser? Sim. Então, vamos pra casa, gente. Tá tarde. Acabamos de chegar em casa. Chegou a hora de abrir os presentes de novo. Tem gente? Tá, ele já abriu, tem gente. Tá parecido. Eu acho que eu vou escadinha, pirâmide, entendeu? Aquele foi mil peças. Eu vou começar a montar esse de 1.500, depois esse de 2.000. Esse aqui de 2.000, eu tô com a intenção de enquadrar ele. Porque ele tá muito lindo. Mas eu acho que tá de uma raiva mais bonita. Você acha que tá de uma raiva mais bonita? Olha que coisa linda. Então, enquadrar ele, ele cabe numa cartolina. Colar um por um. Tá louco? Vamos começar a jogar isso aqui nos dois? Vamos ver como é. Bom, gente, enfim. A gente comprou aqui os presentinhos. Apresenta toda, toda feliz. Agora eu vou querer montar, vai ligar mais pra vídeo. Deixa... Seguinte. Se depois de amanhã não tiver vídeo, é porque eu fiquei acordado até 5 horas da manhã. Porque foi o que aconteceu com aquele ali. E acordei... Meu, esse aqui, sábado, eu fui dormir 5 horas da manhã e acordei de manhã pra montar ele. Só pra montar, né? É isso que eu falei. Gente, corre o seguinte no Instagram pra vocês acompanhar a gente montando isso aqui. Deixa muito like nesse vídeo aí, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo, tá bom? Não esquece de comentar o coração. E tem vídeo todo dia aqui às 10 e meia da manhã. 10 e meia da manhã. Bom, aquele beijo. Aquele beijo pra esse dia. Vamos lá. Tchau. Tchau.